Oi? Você viu o tio pelo computador? É. Você já comeu covinha? Eu come. Come mais, come. Come não. Saladinha, olha o que você estava comendo. Saladinha não. Vamos pro shopping com o tio passear? Não. Por quê? Porque não. 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 Olha o tio. Pronto. Agora pronto. Pronto? Pronto. Ah. Quanto ano você tem? Quatro. Não é quatro não. Quatro sim. Não é não. Quatro sim. Ah. Ah. Dois. Ah. Dois. Dois. É o esmalte. Quem passou esse esmalte no C? É. É. Eu vou matar quem passou. Ah. A mamãe. O tio vai bater no quem passou. Não. Vou sim. Não. Tio Eda. Você é pequena. Você não pode passar esmalte. Passar sim. Tio Eda. Ó. Vai de novo. Ó. Vai de novo. Não. Faz. Então come salada. Salada. Come. Toma. Tio. Quero ver se você come salada. Deixa eu ver se você come. Come. Deixa eu ver. Com a faca não né Lorena? Com a faca não. Com a faca não. Hum. Que delícia. Eu comeu. Você comeu? Acabou? Acabei. Cadê o Rafael? Tá lá. E o irmão? Tá lá. Tá na Luísa? É. Magazine Luísa? É. Você trabalha na Luísa? Tá. Como que chamou? Onde que ele trabalha? Não posso. Não. Fala pro tio. Onde que a mamãe trabalha? Não posso. Não. Luísa. Luísa. E o irmão? Trabalha onde? Não posso. O irmão e a mamãe trabalham na Luísa? Mas eu não posso. No Magazine Luísa né? Não posso. Não posso. Você vai cair. Ela põe eu não posso. Não. Não. Você não quer conversar com o tio? O tio não vai brincar com você. O irmão e a mamãe trabalham na Luísa? Vamos lá na Luísa? Comprar presente? Comprar presente sim. Na onde que é? Lá no Magazine. Na Magazine? É. Na Luísa? É. É? É. É. Você vai cair. Eu não vou cair não. Vamos embora. É bom? Não. É? É, que Deus vaiー.